ricos de investimentos fora da música e dentro da música e não sei o quê, tem que ser bem vista. Porque aí pelo menos um que vive de ser mercenário, de ser financiado por pessoas ligadas ao MPLA, tudo bem, as shows também, não sei o quê, mas atenção, os critérios não podem ser investimentos feitos dentro e fora, porque também há alguns cantores que são marimbondos. Outros cantores que também casaram com mulheres ricas, que essas mulheres ricas ajudaram a financiar suas carreiras e investiram nos seus negócios. Então, os critérios têm que ser a meritocracia, não pode ser o encosto da mulher rica, não pode ser se vender ao MPLA, fazer trabalho sujo para o MPLA. Eu acho que o Xê agora aguenta, deve fazer uma lista mais séria e apenas com aquilo que é mérito da música, o cachês dos shows e tudo mais. Porque se fomos a fazer esse critério dessa maneira, provavelmente vamos ter no top Ana Joyce, nos top 5, 5, aliás, vamos ter no top o Iola Semedo, se fomos a contar pelos cachês que cobram. Vamos ter nos top 5 o Yuri da Cunha, vamos ter nos top 3 o Paulo Flores, vamos ter o Bonga. Agora, a misturar, epá, não vou dizer chulos porque é uma palavra feia, pessoas que fizeram bons casamentos, pessoas que estão a vender uma parte do corpo ao MPLA e tudo mais, e que daí é que vem os dinheiros às vezes de maneira ilícita, porque andarem a tirar dinheiros da campanha, não sabemos onde é que sai, para dar a A e a B, para ir cantar nos comícios, não sei se é muito lícito e legal, não é, é para critério, para definir quem são os mais ricos da música, desculpa, mas acho que o Xê agora aguenta, não fez bem essa lista. Atenção, só para deixar claro, olhando para o mérito do que é ganho na música, os músicos que mais dinheiro ganham, entre os músicos que mais dinheiro ganham em Angola, está o C4 Pedro, está, está o Anselmo Rolf, está o Matias Damasio, mas não ganham milhões de dólares por ano a fazer música, mesmo internacionalmente não ganham isso. Nos anos em que bateram muito, que tinham agendas de show completamente cheias, num ano ou dois, conseguiam fazer 700 mil dólares, euros, em dois, três anos, um milhão de dólares em dois, três anos, mas uma vivenda em Talatona são dois milhões de dólares. As casaronas onde eles vivem, valem mais do que provavelmente o dinheiro que eles fizeram na carreira deles artística nos últimos cinco anos. compraram as casas com o dinheiro da música e sobra o quê? Então, as vidas que eles têm estão a sair de onde? Da música, não é? Vamos ser realistas. Porque pessoas que eu vejo a viverem da música, como Ana Joyce, como Bonga, Paulo Flores, como o Coiso, aquele que canta o Indec, até esqueci o nome de um amigo, meu Deus, o Indec, pronto, vocês sabem quem ele é. E todos esses, o Jerilson Israel e outros, vivem bem, ganham bem, dão shows deles, mas não são multimilionários, não andam com o Mercedes G, último modelo, não andam de Porto de Cayena, e tem, e ao mesmo tempo, também tem casa em Talatona, com piscina, e vivendo em Portugal. Casa em Talatona, com piscina, mesmo agora com a crise, um milhão. Um bom apartamento em Lisboa, em Benfica, ou nas tais colinas de cruzeiro que os angolanos adoram, não sai menos do que 500, 700 mil euros. Aí já vamos em quase 2 milhões de euros. O carrão que andam tem carros de 100, 200 mil. Já vamos em 2 milhões, 2 milhões e meio. Mas o colégio dos filhos, andam vestidos de marcas, não sei o quê, as mulheres todas jardadas, jardadas, ou pradas, ou enfeitadas, com as perucas, com tudo, onde é que se vai buscar dinheiro para pagar isso tudo? Vamos ser realistas? Não vamos estar aqui a brincar.